Minuto da Justiça TJSC Cooperativa e Município não respondem por negligência de adolescente motociclista. Informação chegando com o repórter Gustavo Falu. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a indenização por danos morais e materiais para motociclista que bateu em poste de energia elétrica. O condutor alega que o município Sul Brasil e Cooperativa de Energia Elétrica instalaram o poste em cima da estrada municipal. Contudo, ficou comprovado nos autos que o acidente aconteceu porque um veículo trafegava na pista contrária com farol alto. Para o relator da matéria, o desembargador Sérgio Basque Luz, a causa do acidente não foi a localização do poste, e sim a falta de atenção do menor de idade ao dirigir sem autorização e ser atrapalhado pelo farol de outro carro. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Gustavo Falu.